Mas não dá para começar o nosso programa sem falar de expulsão de Raquel Serazade de A Fazenda. A razão principal desse vídeo é agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade. A participação da renomada jornalista Rachel Serazade na última edição de A Fazenda 15 surpreendeu o público, uma vez que sua presença tornou-se um dos destaques do programa, sendo considerada uma das favoritas. No entanto, a jornada de Serazade no Lealent Show chegou a um abrupto fim nesta quinta-feira, dia 19, quando a comunicadora foi expulsa após um episódio de briga com Jenny Mohanda, a fazendeira da semana no programa. O anúncio foi feito para os demais participantes que permanecem no jogo. O motivo da expulsão de Rachel Serazade se baseou em uma violação das regras do programa, de acordo com o Manual de Sobrevivência da Atração. Especificamente, atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros participantes ou membros da produção são estritamente proibidas. A expulsão ocorreu devido a uma atitude tomada por Rachel em relação à fazendeira Jenny. Detalhes sobre o incidente que levou à decisão da direção serão revelados ao público no programa seguinte. A expulsão de Rachel também teve implicações no andamento do jogo, uma vez que a roça programada para ocorrer no mesmo dia foi cancelada. Nessa roça, os participantes André Gonçalves, Cali Fonseca ou Nádia Pessoa poderiam ser eliminados. A produção do programa instruiu os demais participantes a arrumarem as malas de Rachel e a colocá-las no clasa. A briga entre Rachel e Jenny começou devido a desentendimentos na divisão de tarefas. A jornalista se recusou a cumprir a tarefa designada pela fazendeira da semana, alegando cansaço após ter sido responsável pela coleta de lixo na semana anterior. A situação se agravou quando Jenny também se recusou a realizar a tarefa após a negação de Rachel, resultando em uma punição para o grupo, que ficou 48 horas sem acesso ao gás. Em certo ponto da discussão, as câmeras do Play Plus foram desativadas. Alguns participantes comentaram que o rosto de Jenny parecia estar marcado, sugerindo que Rachel teria agredido a fazendeira. No entanto, a jornalista alegou ter apenas colocado a mão na boca de Jenny para mantê-la afastada e expressou sua preocupação com a integridade física. Rachel Sherazade, uma figura conhecida por ser âncora do principal jornal noturno do SBT, destacou-se por sua abordagem diversificada e opiniões contundentes ao longo de sua carreira. Com 49 anos de idade, sua participação em A Fazenda 15 proporcionou uma nova faceta na vida da jornalista, que conquistou um amplo público. Agora, sua expulsão do programa gera uma série de questionamentos e reflexões sobre seu percurso no Reality Show. Qual é a sua opinião sobre essa surpreendente reviravolta? Mas quero deixar vocês bem tranquilos e quero, principalmente, essa é a razão principal desse vídeo, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim, dedicam ainda a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês. A gente vai voltar a se falar muito em breve. Só quero deixar o meu muito obrigado a vocês. Gostou do vídeo? Então fique por dentro de todas as últimas notícias, escândalos e histórias emocionantes do mundo das celebridades brasileiras, além de análises aprofundadas sobre geopolítica global. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora em nosso canal, onde você encontrará uma ampla gama de conteúdos, desde o glamour das celebridades, até análises detalhadas de geopolítica. Não se esqueça de seguir nosso usuário em todas as redes sociais. Abraços! Não se esqueça também de comentar sua opinião sobre o caso do vídeo.